Colossenses 3, versículo 14 Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom sábado, excelente final de semana. Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora a vermente, é sim de verdade. Obrigado, meu Deus, pela noite feliz, pelo sono de descanso e reparador. Sei que sem tu não sou nada e, nesse momento especial, invoco a tua presença em nossas vidas. Abençoa os teus filhos espalhados por toda a terra. Abençoa os humildes de coração. Máximo respeito. Shalom Adonai. Hoje tem Expresso do Rei.